Música 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 Nossa, não foto que o negócio é estadinha dos ossos Música Jesus amado, como é que sai daqui? Música Música Que coisa linda Música Vamos lá. Gente, tô deixando aqui nesse vídeo, na descrição, o link pra vocês comprarem ingressos pela internet, que é muito mais fácil, prático e evita filas, porque a fila aqui na bilheteria é imensa. Você tem que comprar o bilhete aqui, depois você tem que validar em outra cabine, é bem complicado. Chegando com o bilhete, vocês evitam a fila maior, né, que é a fila de compra de ticket, tá bom? Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, na descrição. Aqui é fora da chanchapele. É muito lindo, é maravilhoso lá dentro, é muito legal. Vale a pena, 10 euros pra entrar. Gente, pra subir no piso superior, né, tem uma escadinha super estreita e eu fiquei com uma claustrofobia imensa, vocês vão ver aí no vídeo. Eu fiquei com medo de ficar travada na escada, mas deu tudo certo. Zero graus. São chapéli. Olha a fila pra entrar. Gente, a sanchapele é uma igreja de estilo gótico, né, ela foi construída entre 1242 e 1248, pra abrigar as relíquias da paixão de Cristo, né, que eram compostas pela coroa de espinhos e um pedaço da Santa Cruz. Esse santuário é composto por dois andares. A capela superior, que eu já vou mostrar pra vocês, que somente tinha acesso apenas aos reis e seus chegados. E foi o lugar onde se colocaram as relíquias. Essa parte aqui, que é a parte da capela inferior, muito mais discreta e menos luminosa, né, era o lugar de culto do pessoal do palácio. Apesar dela ter sido construída como um relicário, né, na atualidade ela não guarda nenhuma das relíquias que abrigavam depois da sua construção, já que sobreviveram à Revolução, né. Agora elas foram depositadas no tesouro da Catedral de Notre Dame. Gente, é meio claustrofóbico, que negócio, tadinho e gostosinho. Jesus amado, como é que sai daqui? Eu já tô me sentindo mal, né. Nossa, claustrofóbico. Meu Deus. Como é que sai daqui? Gente, eu quero sair daqui. Nossa, que coisa linda. Que lindo. Que lindo. É muito lindo. É muito lindo. Nossa, é muito lindo. Nossa, é muito lindo. Obrigado. Mas vale a pena, que é muito bonita. E os vitrais são mais bonitas, é muito antigo. Essa parte superior da capela foi construída com um relicário monumental, por isso que ela está decorada assim tão assuntosamente, com esculturas e enormes vitrais. Os 15 vitrais, que deixam pouco espaço aqui entre essas escassas paredes, estão compostos por 1113 cenas que narram a história da humanidade, desde a Gênesis até a ressurreição de Cristo. Música 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 Música